Ok, o terreno começa aqui, tem esta estrada que vai sempre ao longo do terreno, esta estrada que é provada, vai sempre do lado esquerdo ao longo do terreno, até lá ao fundo, e o terreno tem 13.300 m², é assim comprido, tem aquela estrada que o acompanha sempre ao longo do terreno, é elevado, tem esta vista a 360ºC toda à volta, e tem muita luz, é arborizado, mas são árvores de pequeno porte, essencialmente figueiras e oliveiras, o que permite que tenha realmente uma luz todo o ano fantástica, sem ser árido. Os limites do terreno são aquela estrada de terra ali ao fundo, que atravessa o terreno, sendo comprido, atravessa até ali a estrada de Alcatrão, esta estrada de Alcatrão é o outro limite, que acompanha o terreno na sua, toda a sua extensão até aqui a este lado, e ali onde está o Egipto tem outra pequena estrada, que acessa ao vizinho, que faz o outro limite do terreno. depois, do lado nascente, confina com o terreno do vizinho, é isto o terreno, tem aldiveiras, tem figueiras de figos brancos e figos pretos, muita luz, uma grande visibilidade, 360ºC toda a toda a volta, ali ao fundo tem a serra da área dos candeeiros, aqui para este lado, nem sei como é que isto se chama, tem a toda a volta uma grande visibilidade. São 13.300 metros quadrados, desde aquela estrada de terra, aqui esta estrada de Alcatrão, que vai todo o comprimento do terreno, até ali ao fundo, onde se vê aquele Egipto. São árvores, são figueiras de oliveiras, é um terreno muito sossegado, não é isolado, tem aqui este vizinho, já há muitos anos, está ali a ser construído a habitação de um outro vizinho. 5 minutos a pé, ou 2 minutos de carro, tem ali a aldeia mais próxima, ali onde está o depósito da água, que chama-se Sobral, é ali o Sobral, são realmente 2 minutos de carro, portanto, não sendo muito sossegado, isto não é um sítio isolado, nem ermo.